Lua lá no céu Mágico chinês, mas parece ninguém sabe Aonde é a felicidade Perdoe o meu viver de morar Até que o anjo me disse que ele existe E é tão fácil encontrar Bem lá no fundo do beijo, o amor é feito É só você se entregar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar Lua lá no céu Queijo, pão de mel Na ponta do pincel Mostra no papel aonde ele tá A tal da dona felicidade Perguntei pro céu Perguntei pro mar Lua lá no chinês Mas parece ninguém sabe Aonde é a felicidade Resolveu de vez morar Até que o anjo me disse E é triste E é tão fácil encontrar E é tão fácil encontrar Bem lá no fundo do beijo O amor é feito É só você se entregar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar E é só na vida A CIDADE NO BRASIL